Como a maioria dos estados brasileiros, São Paulo também enfrenta o problema da supralotação dos presídios. Hoje, o governador-geral do Alckmin entregou o CDP de 100. Mas o aumento do número de vagas é infinitamente inferior ao aumento da demanda. Resumindo, falta muito a ser feito para que as unidades não tenham presos demais para alugar de menos. A unidade de 100 tem capacidade para atender 847 presos provisórios. Tem sala de aula, cozinha, padaria. Aqui, o detento pode estudar, trabalhar e se profissionalizar. A cada três dias de trabalho ou 12 de estudo, ele diminui um na pena imposta. Ela é para atender os presos da região, para melhorar a segurança da região, estarem mais perto da família. Em uma semana, a unidade deve receber os primeiros internos que já vão ocupar 80% da capacidade. Em mais alguns dias, o CDP de 100 já deve estar completamente lotado. Assim como as outras 166 unidades prisionais do Estado. Não é que ela começa lotada. Essa prisão, aos poucos, você não pode colocar 800 presos no dia para a noite. Aos poucos, você vai colocando os presos da região. Nós pretendemos colocar uma média de 80 presos por semana. Portanto, em 10 semanas, ainda não lota. O problema da superlotação é uma realidade generalizada por todo o país. Só no Estado de São Paulo, ao todo, são mais de 233 mil presos. E, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, em média, são 9 mil presos a mais todo mês. Uma demanda difícil de ser atendida. Segundo especialistas, uma das grandes dificuldades enfrentadas na questão da diminuição da população carcerária é a falta de uma política pública que acompanha o condenado depois que ele sai da prisão. A reincidência teria forte ligação com a falta de oportunidade para aquele que já cumpriu pena. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, se somarmos a quantidade de presos que está acima da capacidade, no CDP e CPP de Rio Preto, mais o CDP de Rio Holândia, daria 1.516 detentos. Quase o dobro do número de vagas criadas com o CDP de 100. A superlotação, a audiência de custódia vai ajudar, porque uma parte desses presos já poderiam estar em liberdade. Então, é um trabalho que está sendo feito, os mutirões também com o Poder Judiciário. A superlotação costuma ser um dos motivos de conflitos e rebeliões nas unidades prisionais, como a ocorrida semana passada em Lavínia. Os detentos queimaram colchões e quebraram grades. A confusão só foi controlada depois de uma hora. Por conta de situações assim, e mesmo diante de números tão desanimadores, a expectativa é de que haja uma melhora aqui na nossa região em relação ao excedente de presos em unidades como esta. Porque a superpopulação que existe em alguns dos sistemas só gera um risco para a sociedade de forma geral. Então, vamos lá.